Eita que a Ilha do Retiro tá linda! Vou mostrar imagens pra você daqui a pouco. Aliás, olha, mudaram o horário do jogo do Novo Horizontino Esporte, marcaram o jogo Esporte Operário, a hora do jogo Esporte será segunda-feira, amanhã tem o caso do Estatuto na Ilha do Retiro, é muita notícia do Leão. E tem notícias também sobre o Náutico e também notícias nacionais e internacionais. A partir de agora, aqui no canal WA Repórter 100. Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, boa noite, boa noite, boa tarde e bom dia, onde quer que vocês estejam nesse mundão de meu Deus. Chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro, minha gente. Meus amigos, vou dizer uma coisa a vocês, hoje eu inventei depois de 20 anos de lavar o carro. Pense num cara destreinado. Está doendo o olho, a testa, os ombros, a barriga, as pernas, os braços, a língua, a boca, tudo. Pense num negocinho que eu não vou fazer mais. Está tudo dolorido. Foi exercício pior que a academia. Olha, hoje tem futebol. Na tela é o operário Chapecoense. Este jogo, boa sorte para quem for assistir. É brincadeira. Eita, minha gente, rapaz. Eu estava dando uma olhadinha aqui nessa notícia. Olha só. O CEO do Figueirense crava falência se a recuperação judicial da associação não for aprovada. Clube não opera mais. Assembleia dos Credores é no dia 18, agora. Dia 18 de outubro. É brincadeira. A galera está virada na gota mesmo. Tem outra aqui, minha gente. O esporte vai enfrentar o operário na Ilha do Retiro, quarta-feira, dia 16 de outubro, às 9h30 da noite, em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Finalmente marcaram o jogo esporte e o operário. Mas aqui para a gente, qualquer vantagem de jogo a menos, ela só é concretizada com a vitória. É bom lembrar disso. Vamos começar o vídeo com a responsabilidade de você impulsionar o nosso canal. Deixando o like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade no QR Code, tem o endereço do Pix aí na tela, wlaraujo.com Esse endereço fica fixo aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Olha, muito obrigado pela audiência do nosso canal. Eu vou no supermercado, tem sempre alguém que diz Olha, Taraujo, eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim. Já aconteceu isso em Recife, no supermercado, na rua. Olha, o bom é que eu sei que você está assistindo e muito obrigado pela sua audiência. Olha só, quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Deixa eu agradecer aqui ao Pix do Admilson F. Souza, que fez um Pix hoje para a gente. De que horas foi, rapaz? Às 11 horas e 11 minutos. Admilson! Muito obrigado. Muito obrigado, de coração aí, o Admilson. Bom, gente. Eita, está chegando notícia por aqui, rapaz. Uma já foi, a segunda já foi. Olha só, o Igor Moura publicou o seguinte. Capacidade máxima permitida da Ilha do Retiro neste retorno de segunda-feira contra o Ceará será de 26.345 torcedores. Público parecido com o que esteve presente ano passado contra esse mesmo Ceará na final da Copa do Nordeste. Eu procurei me informar e o que eu obtive de informação que eu vou passar para vocês é que este público liberado é porque ainda faltam algumas câmeras na Ilha do Retiro a pedido da PM. Com estas câmeras que faltam, vai passar de 30 mil a capacidade do Esporte Clube do Recife. Eu fico imaginando, rapaz. Qual é a câmera que alguns estádios têm por aí? Eu não vou nem falar para o povo não ficar com raiva de mim. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. É brincadeira. Olha, após três temporadas, Renato deixa o retrô. A fala dele foi sentimento de dever cumprido. Foi contratado pelo América, o Mequinha de Pernambuco, o Renato, que foi revelado pelo Clube Náutico Capibaribe. Deixa eu puxar aqui, minha gente. Deixa eu tirar aqui porque está chegando notícia aqui. E aí é para o próximo vídeo. É para o próximo vídeo. Chegou atrasado e dançou. Meu amigo Carlos Miguel botou o seguinte. Em 26 anos, a Ilha do Retiro perdeu mais que o dobro de sua capacidade. Em junho de 98, o Jogo Esporte 2.0 colocou um público recorde de 56.875 torcedores. Eu estava lá. Agora a capacidade máxima do estádio Adelmar da Caixa é de 26.345. Para a segunda, viu? E olha que nesse período o estádio passou por uma ampliação com a construção da curva do Dubê. O Miguel tem razão em parte aí, mas que não é mais de 26, não. É mais de 26. Só que eu falei agora há pouco do monitoramento de câmera, blá, blá, blá. Agora o negócio é o seguinte, minha gente. O torcedor vai notar uma diferença agora quando chegar na Ilha do Retiro. Porque toda, como é que eu posso dizer, toda recuperação de gramado e colocação de drenagem nova, o campo vai subindo. E automaticamente, se você está arquibancado aqui, campo aqui, é uma explicação fácil que eu vou fazer para vocês. O campo é aqui, o gramado eu falo e arquibancado é aqui, ok? Aí o campo faz isso. Depois fez isso. Depois fez isso. Por isso ficou uma distância aqui entre o batente lá da social e quem viu o jogo nesse degrau daqui. Então aterraram essa parte para igualar novamente e o campo ainda fez isso aqui. É basicamente isso. Está aterrado ali. Lembra daquela história do torcedor que estava nadando ali? Aquele buraquinho ali não tem mais. Essa aqui é a verdade. Olha, exclusivo para vocês aqui. Eu vou mostrar imagens da Ilha do Retiro agora há pouco testando os refletores. Eita! Mais uma notícia aqui na tela. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, alterou na manhã desta quinta-feira o horário da partida entre Novo Horizontino e Esporte, válida pela trigésima rodada da Série B. Antes, marcado para 9h30 da noite do próximo dia 11, sexta-feira. O duelo foi antecipado para as 18h30. Assim como a data, o local do jogo também permanece o mesmo. Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte. Eita, meus amigos! Pedro Maranhão publicou o seguinte. Felipe comemora marca de terceiro atleta com mais jogos pelo esporte em 24. e mira dar continuidade ao trabalho. Eu vou fazer aqui a compilação dos gols que ele já deu para os adversários. Sobe, sobe não. Agora vocês deviam fazer uma baixa assinada para tirar essa doença desse Felipe. Isso é um filho da puta! Uma balharina dessa que não acerta um passo, não dá uma jogada, só vai recuar, não dá um combate. Um bocado de final que tem ainda essa porra desse clube aí, para sustentar um canelha desse no meio de campo do esporte. Filha da puta! Não aguento não, minha gente. Não aguento não. Não aguento não. Tem notícia internacional. Renovou! Boca Juniors e Cavani acabam de assinar um contrato de renovação. O novo vínculo vai até o final de 25. O atacante uruguaio pretende se aposentar no clube argentino. Eita danou-se! Olha aí, a FIFA vai pedir ao Comitê Olímpico Internacional para que inclua em seu programa olímpico o futsal e o futebol de areia. Gente, eu queria falar sobre esse assunto. Tem coisa mais ridícula de que um esporte como o futsal não tenha entrado nas Olimpíadas até hoje? É um absurdo, não é não, gente? Futebol de areia eu nem digo tanto, mas... Vou aqui, guardando as devidas proporções, comparar com natação. Porra, é retado natação na Olimpíada, né? Nado de frente, de costa, sem perna, sem braço, de frente, sem cabeça, de lado, com a perna só, com o braço, tem de tudo. Que tenha, mas que tenha futsal também, minha gente. Como é que a Olimpíada não tem futebol de salão? Que hoje é futsal. É uma vergonha, né? A não ser que, uma vez eu já ouvi uma explicação sobre isso. Olha, eles não gostam muito de botar futebol, porque tira a atenção. Futebol requer uma mídia grande, tira a atenção dos outros esportes. Pode até ser essa explicação. Mas, não ter futsal é pra se lascar, viu, Olimpíada? Eita, rapaz! O presidente do Retro colocou agora há pouco, olha, para sempre marcado na história do clube que venham as novas conquistas. Colocou a foto oficial. Bora ver aí, ampliadazinha. Eita, foto de campeão brasileiro da Série D. Você viu essa imagem aí na abertura do nosso vídeo, viu? Viu? Olha aí o refletor do lado das cadeiras sendo acessado. Vou mostrar imagens pra você, depois que você fizer isso aqui, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, e aperte o sininho pra receber as notificações. Bora colaborar, gente. Começou o mês, viu? Vamos incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. O QR Code tá aqui na tela, e o nosso endereço do Pix está aqui na descrição. W-E-L-Araújo, arroba, hotmail, ponto com. Tô contando com a tua colaboração. Meus amigos, é exclusivo aqui. O passarinho mandou agora há pouco. Mas antes, porém, tem uma notícia aqui, ó. O Lei em Campo publicou. Adiado, o Supremo Tribunal Federal adiou para a próxima semana um julgamento do processo que definirá se Edinaldo Rodrigues será mantido ou não na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. E pra nossa saúde, hein? O que deve tá rolando de politicagem aí? Um lado defendendo ele, outro lado querem tirar. É uma festa. Como prometido, vou colocar agora exclusivo. Agora há pouco. Teste de iluminação da ilha. Na tela! Teste de iluminação da ilha. Eita, minha nossa senhora! Já já vai aparecer alguém com aquela piada que não tem graça a mais. Meus amigos, a NASA identificou uma iluminação estranha na Terra! Obrigado, passarinho, pelas imagens aí da Ilha do Retiro. Agora há pouco, o Estádio Adelmar da Costa Carvalho. Segunda-feira tem Esporte e Ceará. E hoje tem rodada da Série B, tem jogo da Série B. E o próximo vídeo a gente atualiza a classificação e o resultado do jogo. Tá beleza? Eu toco a bola pra você e você devolve a bola pra mim deixando o seu comentário. Saúde, acima de tudo!